Muita atenção, a família confere os números, todos ansiosos, para saber se vão começar o ano milionários. Espera aí, alguém levanta a mão, parece que é uma notícia boa. Será que finalmente eles vão mudar de vida? Por enquanto, não. Acredite, o garoto Pedro Henrique, de 10 anos, e a mãe dele, a promotora de vendas, Linda Inês, poderiam estar milionários hoje, porque o Pedro marcou em um volante as seis dezenas da mega da virada, só que a mãe dele não fez o jogo na lotérica. O menino também marcou a quadra em um outro volante. Agora olha o bilhete da aposta com os números e o desespero do garoto. É, começar o ano com uma decepção dessas não vai ser nada fácil.